O calor transforma, a vida surge, mostra que veio, aproxima, o calor é humano, é energia de grandes ideias, o calor molda, desenvolve, leva além, o calor é sinal de recomeço, é a característica de um povo, de um lugar, o calor é a nossa alma, e onde tem calor, tem transformação, Unipe, transformamos quem transforma. João Pessoa agora é mais over do que nunca, nono ano, ensino médio e cursinho, a melhor equipe do Nordeste e de João Pessoa está no over, Túlio, Jorge Oliveira, Márcio Kraus, Carlos Campos, Rafael, Evandro, Renato Júnior e grande time de professores, Uma das melhores escolas do Brasil, agora em João Pessoa, a equipe que mais aprova está reunida aqui, no over você vai entender o que são resultados de verdade, seja over, matrículas abertas. Olá querido estudante, vejamos aqui a questão bem interessante envolvendo geometria plana, vejamos o que é que ela nos diz, uma questãozinha sobre áreas. Ele fala aqui um texto interessante, que você já deve ter lido, sobre formas geométricas, e aí fala sobre uma forma geométrica que foi descoberta, este pentágono aqui, recentemente identificado. E aí o que ele vai perguntar sobre este pentágono? Nós temos aqui as medidas dos lados dele. A questão vai perguntar, considerando que um ladrilho será produzido no formato descrito no artigo, e com as medidas expressas em decímetros, a área de um desses ladrilhos em decímetros quadrados é. Então qual vai ser a área deste pentágono aqui da nossa figura? Observe aqui que eu posso dividir este pentágono justamente em três triângulos, ó. A gente pode fazer aqui uma divisão dele em três triângulos. E aí a gente tem algumas medidas, este A vale 1, este B vale 1 meio, esse C é esse número aqui maior, vale 1, sobre a raiz quadrada de 2, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 1. O que mais a gente tem? O D aqui, este D vale 1 meio, e o E, que vale também 1 meio. Perceba que bem aqui você tem um triângulo retângulo isósceles. Se esse triângulo retângulo é isósceles, por Pitágoras o lado é justamente, a hipotenusa é justamente cateto vezes raiz de 2. Então eu posso dizer que esse lado mede raiz de 2 sobre 2, isso aqui vai ser importante para a gente. Ele é retângulo isósceles, então esse ângulo aqui é de 45 graus. Esse ângulo sendo 45 graus, o outro ângulo aqui mede 60 graus. Vou guardar esse ângulo de 60 graus que vai ser útil. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a área deste pentágono, calculando a área dos três triângulos que a gente construiu aqui. Então vamos chamar aqui os lados de A, B, C, D e E. E aí eu vou calcular que a área do pentágono questionado, eu vou chamar de S, é a área do triângulo A, B, E, que está construído aqui, chamar assim a área do triângulo A, B, E, mais a área deste outro triângulo aqui, que é o B, C, E, a área deste outro triângulo aqui, que é o B, C, E, mais a área do outro, o último triângulo, que é o triângulo C, D, E, mais a área do triângulo C, D, E. Como eu tenho ângulos e tenho medidas dos lados, eu vou usar a fórmula trigonométrica da área de um triângulo, que é lado vezes o outro lado vezes seno do ângulo entre eles, tudo isso dividido por 2. Aí como é que vai ficar essa área? Vai ficar do A, B, E. O A, B, no caso, ele é retângulo, então a gente consegue fazer base vezes altura, porque se um cateto for base, o outro é altura. Base vezes altura dividido por 2. Então a área do A, B, E vai ser 1 meio vezes 1 meio, tudo isso dividido por 2. Mais a área do triângulo B, C, E. Aí do B, C, E eu já vou usar a fórmula trigonométrica. Eu tenho o lado, que é a raiz de 2 sobre 2, vezes o outro lado, que é esse número maior C, tudo isso vezes o seno do ângulo entre eles, que a gente descobriu 60 graus, dividido por 2. Então o que é que você vai ter? O primeiro lado é a raiz de 2 sobre 2. O segundo lado é aquele número maior que a gente tem, que é 1 sobre a raiz quadrada de 2, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 1, vezes o seno do ângulo entre eles, que a gente viu lá na figura que era 60 graus. O seno de 60 graus vale quanto? O seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Então usei essa fórmula. Lado vezes lado, seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Vou usar a mesma fórmula para calcular do triângulo CDE. Do triângulo CDE, o que é que a gente tem? Lado 1 vezes outro lado, 1 meio, seno do ângulo entre eles, que é 60 graus, dividido por 2. Então lado 1 vezes lado, 1 meio, vezes o seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. E aí agora você tem aqui várias áreas para calcular. Como é que vai ficar? Essa primeira área você consegue dizer que é 1 sobre 8 mais. Esta segunda área você consegue calcular aqui, que é 3 mais raiz quadrada de 3 sobre 16, mais esta última área, que é justamente raiz quadrada de 3 sobre 8. Tirando o MMC aqui e fazendo a soma, você vai encontrar a área S. A área S é 5 mais 3 raiz quadrada de 3, tudo isso dividido por 16. 5 mais 3 raiz quadrada de 3 dividido por 16 é o que a alternativa C apresenta para a gente. Então letra C é a resposta correta da questão. Com isso a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar no próximo. Olá querido estudante! Vejamos aqui a resolução de uma questão bem legal envolvendo geometria plana. Vamos aqui ao enunciado dela. Uma ginástica deseja instalar duas barras de aço na estrutura do sótão de sua casa. Para praticar acrobacias, o esquema a seguir representa a localização das barras DE e EF, que devem possuir a mesma medida no sótão. As barras DE e EF são respectivamente paralela e perpendicular ao piso BC, que mede 4 metros e a altura máxima da estrutura do sótão mede 4 metros. Aí vejamos aqui. Quantos metros de barra de aço, no mínimo, a ginástica deverá comprar para realizar a instalação? Então quanto é que ela vai precisar comprar? Quanto é que medem essas quantidades aqui das barras X? Ora, se você observar, como ele diz que ED é paralelo ao piso BC, pelo teorema fundamental da semelhança, esse triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo ABC grandão. Então você vai ter que o triângulo AED, ele é semelhante ao triângulo ABC. Aí eu posso dizer que a base dele, quanto é a base do AED, X, que eu quero descobrir, está para a base BC, que é a questão disso para a gente que mede 4 metros, está para 4, assim como a altura do menor, quanto é a altura do menor? É só até aqui, vai ser 4 menos a altura X, 4 menos X, está para a altura do maior, que é justamente 4, a altura do grande é isso aqui tudo, 4 metros. E aí agora, produto dos meios igual ao produto dos extremos, 4X é igual a 16 menos 4X, 8X é igual a 16, o X vale justamente 2. Só que você vai comprar duas barras de tamanho X, então você precisa de 2X, que é justamente 4 metros. 4 você encontra onde? 4 você encontra na alternativa C. Letra C responde a nossa questão e eu encontro você no próximo vídeo. Olá querido estudante, vejamos aqui a resolução de uma questão bem interessante de geometria espacial. Vamos ver o enunciado dela. Uma cozinheira preparou 1 litro de molho de tomate e precisa depositá-lo sem desperdício em um recipiente que armazene todo o líquido. Os recipientes disponíveis, que podem ser representados por prismas ou cilindros, em suas respectivas dimensões estão informados na tabela a seguir. Considere 3 como aproximação para o valor de π e 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. O recipiente que deve ser escolhido pela cozinheira é 1, 2, 3, 4 ou 5. Qual é o recipiente que cabe aí justamente esse 1 litro de tomate? Então vejamos aqui, vamos para o recipiente de número 1. Ele é um cilindro, se ele é um cilindro como é que eu calculo o volume? O volume vai ser πR2, que é a área da base, vezes a altura, H. Aí você tem que calcular esse volume. Esse volume vai ser π3, o raio é 8, 8 ao quadrado, vezes a altura, que é 5. E aí você calcula que esse volume dá justamente 960 centímetros cúbicos. Ora, 1 litro, é bom e interessante lembrar, que é 1.000 centímetros cúbicos. É um decímetro cúbico que acaba virando 1.000 centímetros cúbicos. Então esse aqui não é suficiente para colocar o nosso molho de tomate, vai acabar derramando. Vamos calcular o próximo. É prisma regular de base hexagonal. Nesse caso do prisma, o volume também é a área da base, vezes a altura. Então o volume, eu vou botar o recipiente 2 aqui no canto, a conta. O volume vai ser a área da base, a área de uma base hexagonal, é 6 vezes um triângulo equilátero. 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, isso é a área da base, vezes a altura H. Aí você vai ter, então, 6 vezes, a aresta da base ele deu, 8, 8 ao quadrado, raiz quadrada de 3, 1,7, tudo isso dividido por 4, vezes a altura que ele também deu, que é 7. E aí você calcula o volume do recipiente 2. O volume do recipiente 2, fazendo essas contas, dá 1.142,2 centímetros cúbicos, que é mais do que os mil que você precisa. Então o recipiente 2, ele é adequado para a gente armazenar o nosso recipiente. Ora, se o recipiente 2 é adequado, os outros 3 vão ter que não ser adequados, porque você tem que escolher só um. Então você vai ter que marcar a alternativa que apresenta o recipiente 2. A alternativa que apresenta o recipiente 2 é a alternativa B. Então a letra B responde corretamente a nossa questão. Com isso a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar no próximo. Olá, querido estudante! Vejamos aqui a resolução agora de uma questão de geometria espacial. Vamos aqui ao enunciado dela. Uma designer de iluminação de interiores projetou um abajur com o formato de um cone circular reto. A iluminação desse abajur será feita por uma lâmpada de formato esférico, com o diâmetro de maior medida possível. A lâmpada deverá ficar totalmente inserida no cone, cujas medidas internas do diâmetro da base e da altura são respectivamente 32 centímetros e 63 centímetros. E a medida da geratriz é 65 centímetros. A medida em centímetro do diâmetro dessa lâmpada é aproximadamente... Então vejamos aqui, você tem aqui um cone e aí dentro desse cone vai ter uma lâmpada no formato esférico. Então o cone aqui é o abajur e aí nós temos uma lâmpada no formato esférico aqui na região interna deste cone. Essa é a figura que a gente vai trabalhar. Nessa figura, quando a gente tem uma esfera inserida num cone, é interessante trabalhar com a seção meridiana, porque aí a gente resolve como se fosse uma questão de plana. Então eu vou imaginar que eu tenho na realidade aqui um triângulo isósceles e nesse triângulo isósceles a gente tem aqui um círculo inscrito nele, uma circunferência inscrita nele. Eu preciso calcular o diâmetro desta circunferência que está inscrita aqui neste meu triângulo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui as medidas que ele deu para a gente. Ele deu o quê? Diâmetro da base e a altura do nosso cone, né? Do nosso cone, que no caso aqui vão ser a medida da base do triângulo. Então essa medida dessa base aqui, que ele disse para a gente que vale justamente 32. Então você tem aqui uma base de medida 32 e a altura que mede 63. A altura que mede 63. Quando você puxar a altura, você tem essa medida aqui que é 63. E aí o que mais a gente tem? A gente tem a geratriz. A geratriz ele disse para a gente que vale 65. Então você tem todas essas medidas. O que é que eu vou fazer? Se você quer uma figura bem clássica em geometria plana, você pode pegar o centro dessa circunferência e ligar o ponto de tangência com o lado, que você vai ter um outro ângulo de 90 graus. E aí eu vou destacar aqui dois triângulos. Um triângulo ABC e um triângulo AOD. Perceba que esses dois triângulos, eles têm três ângulos em comum. Três ângulos congruentes. Um ângulo alfa, que é um ângulo em comum aos dois triângulos. E esse outro ângulo aqui, que é 90 graus menos alfa. Então eles são triângulos o quê? Semelhantes. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que a hipotenusa do primeiro triângulo, a hipotenusa aqui do triângulo ABC, que é semelhante ao triângulo, pegando aqui as mesmas referências, A, D, O. A hipotenusa do triângulo ABC, quem é a hipotenusa dele aqui? É justamente a geratriz desse cone, esse valor de 65. Então 65 está para o lado oposto a alfa neste triângulo. Quem é o lado oposto a alfa neste triângulo? O lado oposto a alfa é justamente esse, que vale o quê? Metade do 32, porque eu estou falando de um triângulo isósceles, então está para 16. Assim como no triângulo menor agora. Quem é a hipotenusa do triângulo menor? Essa é a medida AO. E quanto é que vale essa medida AO, pessoal? Você sabe que a altura toda vale 63. Esse pedaço OB, que eu estou destacando aqui agora, ele vale raio da circunferência, que é o que a gente vai precisar descobrir. Então esse pedaço AO, ele vale quanto? 63, que é tudo, menos o raio da circunferência, 63 menos R. E está para oposto a alfa nele, quando você observar aqui, oposto a alfa nele, é justamente o R. Então a gente tem aqui, R está para R. E agora nós temos uma equação. O que é que você vai encontrar? Você vai encontrar que 65R é igual a 16 vezes 63, que vai dar justamente 1008, menos 16R. E aí a gente vai encontrar que 81R é igual a 1008. E aí você vai encontrar que o raio dessa lâmpada, ele vale aproximadamente 12,4. A questão te perguntou o quê? A questão te perguntou o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, então o diâmetro vai ser 2 vezes 12,4. Esse diâmetro vai ser aproximadamente 24,8 centímetros. É que valor aproximado que a gente fez naquela divisão. 24,8 você encontra justamente na alternativa C. Então a letra C responde corretamente a questão, e eu volto a encontrar você no próximo vídeo. Até lá. Olá, querido estudante. Vejamos aqui a resolução de uma questão bem interessante envolvendo geometria plana. Vamos aqui ao enunciado dela. O teodolito é um instrumento de precisão ótico que mensura ângulos verticais e horizontais e é muito utilizado na construção civil. Ao fazer o levantamento de um terreno para a construção de uma piscina como formato triangular, o engenheiro fincou estacas nos pontos A, B, C e D, como esquematizado a seguir. E aí nós temos aqui as estacas fincadas. Usando um teodolito digital na estaca A, o engenheiro mediu o ângulo B a C igual a 20 graus. Mas, quando se dirigia para a estaca C, o teodolito ficou sem bateria, impossibilitando a medição do ângulo ACD. O engenheiro decidiu usar seus conhecimentos de geometria para subir a falta do teodolito e calcular a medida X em graus do ângulo ACD, que é... Então, vejamos aqui. Você tem que calcular a medida X em graus do ângulo ACD nessa figura. Aí observe. Bem aqui você tem um triângulo maior, isósceles. O ângulo do vértice aqui é de 20 graus. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que esses dois ângulos da base, eles medem a mesma coisa. Eu vou dizer que mede alfa. Aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, alfa mais alfa, que são os dois da base, mais 20 graus é igual a 180 graus. Então, você vai ter que dois alfa é igual a 160 graus. Alfa é justamente igual a 80 graus. Então, você encontrou essa medida alfa, que vale 80 graus. Só que bem aqui, você tem outro triângulo isósceles com lados de medida A. E aí esses dois ângulos da base, que eu vou chamar aqui de teta, eles medem a mesma medida. E aí você pode, de novo, usar a soma dos ângulos internos do triângulo. O que é que você tem? Teta mais teta mais o alfa. Vai ter que ser igual a 180 graus. Então, dois alfa mais... Dois teta, no caso, que nós queremos descobrir, mais alfa, que é justamente 80 graus, tem que ser igual a 180 graus. Então, dois teta é igual a 100 graus. Você encontrou que o teta vale 50 graus. Então, essa medida teta aqui, ela é igual a 50 graus. O que é o ângulo X que você quer descobrir? O ângulo X é o que falta no teta, que é de 50 graus, para chegar no ângulo da base 80. Então, você pode dizer que X mais teta é igual ao ângulo da base do triângulo grande alfa. Então, você pode dizer que X mais 50 graus é igual ao alfa, que é 80 graus. Encontrou o valor de X. O X é quanto? 30 graus. Então, soma dos ângulos internos do triângulo, duas vezes, você encontra essa medida X. 30 graus, você encontra em qual alternativa? Alternativa E. Então, a letra E é a resposta correta da questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo. Eu te encontro no próximo. Olá, querido estudante! Vamos agora resolver uma questão bem interessante de trigonometria no triângulo retângulo. Vejamos o que ela nos diz. Ao levantar voo, certo avião divide sua decolagem em dois trechos, A, B e B, C. A primeira parte é feita em um ângulo de 60 graus e a segunda ocorre em um ângulo de 30 graus. As distâncias horizontais percorridas em cada trecho são equivalentes. Encerrando o processo de decolagem, o avião mantém velocidade e altura constantes, conforme o esquema a seguir. Medindo em relação ao nível do mar, descobre-se que as alturas H1, H2 e H3 se relacionam de acordo com a expressão. Qual a expressão aqui? Então, vejamos. A gente tem os ângulos de 60 graus e de 30 graus. O que é que eu posso fazer? Esses ângulos são muito conhecidos, trigonometria no triângulo retângulo. Bem aqui, você tem dois triângulos retângulos. Quanto é que vale esse cateto deste triângulo retângulo? Ora, é a diferença entre a altura 2, que é a altura 2 inteira, e você volta à altura 1. Então, é H2 menos H1. Esse cateto vale H2 menos H1. E esse cateto aqui vale quanto? Esse cateto vale a altura 3 menos a altura 2. Então, H3 menos H2. H3 menos H2. E aí, eu vou calcular as tangentes desses ângulos. Quanto é que vale a tangente de 60 graus? A tangente é cateto oposto sobre a cateta adjacente. Então, vai dar H2 menos H1 dividido por X. Essa medida X é igual nos dois, então, eu vou deixá-la sozinha. X é igual a H2 menos H1 sobre a tangente de 60 graus. E aí, agora, você calcula a tangente de 30 graus. O que seria a tangente de 30 graus? Cateto oposto. H3 menos H2 sobre X, que é o cateto adjacente, o mesmo X. Deixando esse X sozinho, você vai ter que H3 menos H2 sobre a tangente de 30 graus. Então, você vai ter duas medidas aqui para esse tal desse X. E aí, vamos igualar essas duas medidas. O que é que a gente vai encontrar ao igualar? Eu tenho que o primeiro X que eu encontrei é H2 menos H1 sobre a tangente de 60 graus. H2 menos H1 sobre a tangente de 60 graus é igual ao segundo X que aparece ali, que é justamente H3 menos H2 sobre a tangente de 30 graus. H3 menos H2 sobre a tangente de 30 graus. E aí, agora, eu substituo os valores. O que é que a gente vai ter? H2 menos H1 sobre a tangente de 60, que é a raiz quadrada de 3, é igual a H3 menos H2 sobre a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. E aí, o que é que a gente vai ter, então? Então, H2 menos H1 sobre a raiz quadrada de 3 é igual a 3 vezes H3 menos H2 sobre a raiz quadrada de 3. Aí, a raiz quadrada de 3, ele acaba cancelando. O que é que a gente vai ter aqui, então? A gente vai ter que H2 menos H1 é igual a 3 vezes H3 menos 3 vezes H2. Você vai ter, então, que 4 vezes H2 menos H1 é igual a, justamente, 3 vezes o H3. Eu posso fazer esta conta. E aí, aqui, para a gente chegar em uma alternativa, eu posso deixar esse H2 sozinho. E aí, eu vou ter, então, que 4H2 é igual a 3H3 mais H1. E aí, você vai ter, então, que o H2 é igual a 3H3 mais H1. Tudo isso sobre 4. H2 igual a 3H3 mais H1 sobre 4 é o que a alternativa B mostra para a gente. Então, a letra B é a resposta correta da questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo. Eu te encontro no próximo. Olá, querido estudante! Vamos aqui resolver uma questão bem interessante envolvendo potenciação. Vejamos o que é que ela nos propõe. Bom, aqui ele traz um texto sobre os computadores e o funcionamento do sistema binário que, geralmente, é usado aí na base dos computadores. E aí, ele traz aqui uma informação importante. Na representação posicional, o número binário 10100 é escrito como 1 vezes 2 à quinta mais 0 vezes 2 à quarta mais 1 vezes 2 ao cubo mais 1 vezes 2 ao quadrado mais 0 vezes 2 elevado a 1 mais 0 vezes 2 elevado a 0. Aí, o que é que ele vai perguntar para a gente em cima disso? Considerando as informações anteriores, o número 100101 representa, no sistema binário posicional, a quantidade. Então, vejamos aqui. Você tem 100101. Perceba que ele tem as multiplicações por potências de 2. As potências de 2 que vão de 2 à quinta até 2 elevado a 0. Então, você vai ter aqui 2 à quinta, 2 à quarta, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. As mesmas potências que você viu ali no exemplo. Como é que vai ficar isso? Isso aqui vai ficar 1 vezes 2 à quinta mais 0 vezes 2 à quarta mais 0 vezes 2 ao cubo mais 1 vezes 2 ao quadrado mais 0 vezes 2 elevado a 1 mais 1 vezes 2 elevado a 0. E aí, o que é que a gente pode fazer? 0 vezes 2 à quarta é 0. 0 vezes 2 ao cubo também é 0. E 0 vezes 2 elevado a 1 também é 0. Não precisamos nos preocupar com essas parcelas. Aí, você vai ter 2 à quinta vale 32 mais 1 vezes 2 ao quadrado, 4 mais 1 vezes 2 elevado a 0, que é 1, 1. 32 mais 4, 36 mais 1, 37 que é o que a gente encontra na alternativa C. Então, letra C é a resposta correta da questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu te encontro na próxima. Olá, querido estudante. Vamos aqui para uma questão bem legal envolvendo frações e porcentagem. Vejamos aqui o que ela nos diz. O julgamento que analisa a constitucionalidade do decreto de indulto de Natal editado pelo então presidente em 2017 foi adiado. Um parecer favorável do STF ao decreto beneficiaria detidos que cumpriram 1 quinto da pena, sem considerar um teto para a condenação. Antes, o benefício só valeria para quem atingiu pelo menos 1 terço da pena e a condenação não poderia ultrapassar os 8 anos. Com a aprovação do decreto, o tempo de esfera para que o preso tenha direito ao indulto de Natal diminuirá em quanto? Ora, o tempo, ele foi de 1 terço para 1 quinto da pena. Você quer a diminuição percentual. Ora, um jeito prático de calcular isso é você pegar a diferença 1 terço menos 1 quinto e dividir pelo inicial, que é 1 terço. E aí é só fazer essa conta. 1 terço menos 1 quinto dá 2 sobre 15 dividido por 1 terço. Divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2 sobre 15 vezes 3 sobre 1. 15 com 3 cancela, fica 2. Você tem 2 quintos. 2 quintos é igual a quanto? 2 quintos é justamente 0,4, que é 40%. Então, 40% é o percentual procurado, 40% você encontra na letra A. Alternativa A, então, responde corretamente a nossa questão e eu encontro você no próximo vídeo. Olá, querido estudante! Vejamos aqui a resolução de uma questão bem interessante de matemática financeira, juros compostos. Vejamos aqui o que é que ela nos diz. Uma pessoa decide fazer intercâmbio e planeja fazer um empréstimo para custear alguns gastos com a viagem. Para ter o menor gasto possível com juros, essa pessoa pede as melhores condições de empréstimo ao seu gerente no banco. As condições para emprestar R$ 30 mil apresentadas pelo gerente dela são Proposta 1 Taxa de juros compostos de 0,8% ao mês Proposta 2 Taxa de juros compostos de 5,7% ao semestre Ele deu aqui uns cálculos para ajudar a gente e aí o que ele pergunta? Se essa pessoa pretende pagar o empréstimo em um ano, ela deverá optar pela proposta. Qual a proposta que ela vai escolher? para pagar em um ano E por quanto ela vai economizar? Juros compostos O que você sabe? Que montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo Fórmula de juros compostos Você tem aqui uma proposta 1 O capital vai ser o mesmo nas duas O capital é de R$ 30 mil Quanto é a taxa 1? A taxa 1 a gente vai procurar aqui 0,8% ao mês 0,8% ao mês 0,8% ao mês é a taxa 1 Eu posso dizer então que a taxa 1 é 0,8 dividido por 100 E aí essa taxa 1 vai dar 0,008 Então vamos colocar aqui que a taxa 1 é de 0,008 E aí eu preciso do tempo também Quanto é o tempo 1? O tempo 1 vai ser como ele está aqui ao mês eu tenho que botar um tempo em meses Um ano é em quantos meses? Um ano é 12 meses Então o tempo 1 é 12 meses Unidade de tempo sempre na mesma unidade que está o tempo da taxa Isso aqui é a nossa proposta 1 Como é que é a nossa proposta 2? O capital é o mesmo 30 mil reais A taxa 2 Vamos buscar lá no texto A taxa 2 ele diz que é 5,7% ao semestre Então a taxa 2 é 5,7% A taxa 2 é 5,7 sobre 100 E aí você encontra que a taxa 2 é 0,057 0,057 Aí o que a gente tem aqui então? Que a taxa 2 é 0,057 E quanto é o tempo 2? O tempo 2 é o tempo de um ano Mais um ano em que unidade de tempo? Semestre A taxa está ao semestre Em um ano você tem dois semestres Então o tempo 2 vai ser dois semestres Muito cuidado com isso Unidade de tempo tem que ser igual ao que está na taxa Aí agora você consegue calcular os montantes Quanto é que vai dar o montante 1? Usando aqui a fórmula vai ser o capital de 30 mil reais vezes 1 mais i 1 mais a taxa 1,008 Tudo isso elevado ao tempo que é 12 O que a questão te deu? Ela te deu 1,008 elevado a 6 Aqui você está elevado a 12 Então tem que quebrar para poder colocar o resultado vai ser 30 mil vezes 1,008 elevado a 6 que ele te deu ao quadrado Aí você bota 1,008 elevado a 6 que é 1,05 Então vamos colocar aqui você vai ter que o montante 1 é 30 mil vezes 1,05 ao quadrado E aí agora é só calcular o montante 1 Você encontra que o montante da proposta 1 é 33.075 reais 33.075 reais Quanto é que vai ser o montante 2? Capital 30 mil que multiplica 1 mais a taxa 1,057 elevado ao tempo que é 2 1,057 ao quadrado ele te deu 1,12 para a gente ganhar tempo aqui ele já ajudou Então o montante 2 é 30 mil vezes 1,12 E aí agora é só fazer a conta da multiplicação O montante 2 vai ser justamente 33.600 reais Qual foi o montante que ficou menor? Porque aí ela vai pagar menos O montante que ficou menor foi justamente o montante 1 Então ela tem que escolher a proposta 1 E ela vai economizar quanto? Ela vai economizar a diferença A diferença aqui é justamente 525 reais Então ela deve escolher a proposta 1 pois ela economizará 525 reais É a alternativa B que diz isso pra gente Letra B então é a resposta correta Com isso a gente conclui esse vídeo e eu volto a lhe encontrar na próxima oportunidade Fala galera A gente vai agora resolver uma questão bem interessante de matemática envolvendo conceitos de aritmética básica Vejamos o que nos diz a questão O Twitter é uma rede social focada em pequenas mensagens ou como são chamados tweets referenciando um piado de um pássaro mascote da rede Hoje cada mensagem pode conter até 280 caracteres Considere que em média 6 mil tweets são enviados por segundo e que cada um carrega em média 120 caracteres Em uma semana a quantidade total de caracteres utilizados em tweets está na casa de Então vamos lá O que a gente tem Em média são enviados 6 mil tweets com 120 caracteres cada Então você tem 6 mil vezes 120 caracteres Só que isso aqui é por segundo e ele pediu por semana em uma semana Ora antes de chegar em semana de segunda eu tenho que ir passando pelas outras unidades de tempo Então vamos lá Depois de segundo a gente tem o que? Depois de segundo a gente tem minuto E em um segundo eu tenho quantos minutos? Não, em um minuto eu tenho quantos segundos? 60 segundos Então eu preciso multiplicar isso por 60 De minuto a gente vai passar para a hora Em uma hora eu tenho quantos minutos? 60 minutos E aí eu vou multiplicar de novo por 60 E aí de hora a gente vai passar para a próxima unidade de tempo que a gente tem que é dia Aí em um dia eu tenho quantas horas? 24 horas Então eu multiplico isso aqui por 24 que tem 24 vezes isso acontecendo E aí por fim a gente vai chegar na semana que nos foi estipulado Hoje em dia a gente vai para a semana E aí uma semana eu tenho quantos dias? Eu tenho 7 dias Então a gente vai ter 6 mil vezes 120 vezes 60 vezes 60 vezes 24 vezes 7 E aí você vai ter que fazer essas contas e vai encontrar justamente 435 bilhões 456 milhões Então perceba aqui que nós estamos na casa justamente dos bilhões E aí qual é a alternativa que apresenta isso para a gente? E aí qual é a alternativa que fala dos bilhões? Nós temos aqui 3 alternativas falando de bilhão Unidade de bilhão Dezenas de bilhão e centenas de bilhão Só que aí você vai olhar você tem unidade de bilhão no 5 Dezenas de bilhão no 3 E aí está justamente na casa das centenas de bilhão Centenas de bilhão você encontra onde? Você encontra justamente na alternativa E Então a alternativa E responde corretamente a nossa questão Com isso a gente conclui esse vídeo e eu te encontro de novo no próximo Até lá Olá querido estudante Vamos aqui agora resolver uma questão bem interessante sobre funções Vejamos o que nos diz a questão A direção de um museu realizou um estudo para determinar a quantidade total de visitantes durante o ano anterior e obteve a seguinte relação Então a quantidade total de visitantes durante o ano anterior Nessa relação que é a quantidade total de visitantes acumulada até o mês de referência em M sendo janeiro M igual a 1 fevereiro M igual a 2 e assim por diante O diretor preocupado em proporcionar qualidade no atendimento utilizará a relação para fazer uma estimativa de visitantes para julho mês em que a maioria dos funcionários estará de férias Suponha que a quantidade de visitantes no ano vigente seguirá a relação do ano anterior No mês em que a maioria dos funcionários estará de férias o museu receberá quantos visitantes Então vejamos aqui Aqui a quantidade total de visitantes do ano e M representa o mês do ano Se eu botar M igual a 7 o que eu estou calculando Eu vou calcular o Q7 Isso aqui é a quantidade total de visitantes do ano até 7 até julho E aí o Q7 eu substituo em qual das sentenças na de cima ou na de baixo 7 é um número que está entre 6 e 12 então substituo nessa expressão de baixo aí você vai ter que o Q7 vai ser 100 vezes M 7 mais 3 Q7 vai ser igual a 100 vezes 10 e aí esse Q7 vai ser igual a 1000 Pessoal 1000 é a quantidade de visitantes em julho? Não É o total até julho Q7 que é o total até julho é 1000 Como é que eu vou calcular de julho em específico? Eu tenho que subtrair isso do total até junho do Q6 E aí eu vou ter que calcular o Q6 Q6 receba que 6 já é na primeira equação aqui M menor ou igual a 6 Então 6 você vai ter que substituir na primeira equação 20M ao quadrado mais 5 Então você vai ter 20 vezes M no caso 6 ao quadrado mais 5 E aí você vai ter então que o Q6 vai ser igual a 20 vezes 6 ao quadrado 36 mais 5 O Q6 então é igual a 20 vezes 41 E aí a quantidade de visitantes até julho é 820 Então até junho foi 820 Até julho foi 1000 Então o que a gente quer? Quantos foram somente em julho? A diferença 1000 menos 820 E aí a gente vai encontrar 180 visitantes até no mês de julho em específico E isso é o que está na alternativa B Letra B Então a resposta correta da questão e a gente se encontra no próximo vídeo Olá querido estudante Vamos aqui resolver uma questão de estatística Vejamos o que nos diz a questão No primeiro levantamento de intenção de plantio a Companhia Nacional de Abastecimento Conab se baseia nas análises estatísticas das séries históricas de produtividade e dos pacotes tecnológicos para se chegar à produtividade estimada uma vez que no atual momento está se iniciando o plantio da próxima safra 2017-18 Confira o gráfico de produtividade de feijão na primeira safra E nós temos aqui o gráfico Considere que um técnico analisa os dados das últimas 5 safras para estimar a produtividade da primeira safra de feijão de 2018-19 A estimativa é baseada na produtividade média do período analisado e possui uma margem de erro para mais ou para menos equivalente ao correspondente desvio absoluto médio Estima-se que a produtividade da primeira safra de feijão no período de 2018-19 deverá variar adinho Então perceba que você tem duas medidas estatísticas a média e o desvio absoluto médio Então você vai ter que calcular duas coisas das 5 primeiras safras analisadas das últimas 5 primeiras safras Então vamos analisar quem são as últimas 5 primeiras 1.207 1.225 2 1.057 3 1.074 4 1.067 5 Aí vamos calcular a média quanto é que vai ser a média A média desses valores é a soma de todos eles dividido pela quantidade Então eu vou somar todos os valores que eu circulei anteriormente 1.067 mais 1.074 mais 1.057 mais 1.225 mais 1.207 1.207 Tudo isso dividido pela quantidade que no caso foi de 5 E aí você vai encontrar quanto foi a média A média vai ser de 1.126 Então o valor vai ter que estar concentrado em 1.126 Só que tem um desvio aí Ele tem uma margem de erro para mais ou para menos de acordo justamente com o desvio absoluto médio O que é o desvio absoluto médio? É a soma dos desvios que são os desvios distâncias para as médias dividido pela quantidade Então eu vou somar cada um dos desvios O meu primeiro dado é 1.067 Qual é a distância dele para a média? Aí você faz o maior menos o menor 1.126 menos 1.067 Esse é o primeiro desvio Mais O segundo dado 1.074 De novo eu faço a diferença 1.126 menos 1.074 O próximo dado é 1.057 Eu faço a diferença 1.126 menos 1.057 Mais 1.225 Ele é maior Então eu vou pegar 1.225 menos 1.126 E por último 1.207 Eu vou pegar 1.207 menos 1.126 Então eu pego todos os desvios Os desvios são as distâncias para as médias e divido pela quantidade Aí aqui é fazer essas contas que você vai encontrar justamente 72 Então você tem valores de 1.126 com margem de erro de 72 para mais ou para menos 1.126 que pode ir mais 72 ou menos 72 E aí agora é justamente efetuar este cálculo este último cálculo mais direto 1.126 menos 72 você vai ter 1.054 Esse é o valor mínimo E 1.126 mais 72 você vai ter 1.198 Este é o valor máximo Entre 1.054 e 1.198 você encontra justamente a alternativa D Então a letra D é a resposta correta da questão Com isso a gente conclui este vídeo e eu te encontro no próximo Olá querido estudante Vejamos aqui a resolução de uma questão interessante de proporcionalidade Vejamos o que é que elas nos diz Aqui nós temos um texto sobre o cara que descobriu uma fórmula que vai ser apresentada para a gente a lei de possuiu Ela tem ela tem essa característica a fórmula Aí o que ele vai perguntar para a gente A equação mostra que as relações de proporcionalidade existentes entre o fluxo φ e o quadrado da área A o comprimento L e a diferença de pressão ΔP e a viscosidade N e o fluxo φ são respectivamente Então você tem que fazer aí essas relações Vejamos Primeira relação que ele perguntou fluxo e o quadrado da área A Então bem aqui você vai ter o fluxo e o quadrado da área A Para analisar essa relação você assume que todas as outras são constantes Então você tem que uma grandeza é a outra vezes uma constante y igual a uma constante vezes x por exemplo No caso aí o φ é igual a uma constante vezes ao quadrado Esse aqui é o tipo de relação de duas grandezas diretamente proporcionais Então vamos anotar aqui A primeira relação que ele pediu para você analisar é uma relação de duas grandezas diretamente proporcionais Vejamos agora a próxima relação O comprimento L e a diferença de pressão ΔP Comprimento L e diferença de pressão ΔP Vamos destacar essas grandezas aqui na nossa fórmula Comprimento L e diferença de pressão ΔP Você está assumindo que todos os outros são constantes inclusive o fluxo Então você tem que uma constante é a razão entre as duas proporções entre as duas grandezas ΔP sobre L Então você vai ter que o ΔP é uma constante vezes o L Uma relação no mesmo formato da anterior Quando a razão entre duas grandezas é constante você tem que a relação entre essas duas grandezas é uma relação de proporcionalidade direta também Então proporcionalidade direta um é uma constante vezes a outra ou então a razão entre elas é igual a uma constante Por fim a última proporcionalidade que ele pediu para a gente analisar é entre a viscosidade e o fluxo Vamos destacar aqui viscosidade e fluxo na nossa fórmula Quando você destacar aqui viscosidade e fluxo você vai ver que viscosidade aparece no denominador aí você vai ter que o fluxo então é uma constante dividido pela viscosidade Se você passar essa viscosidade multiplicando você tem que a viscosidade vezes o fluxo é igual a uma constante Quando o produto de duas grandezas é igual ao constante você tem uma relação de proporcionalidade inversa Então no caso aqui elas são inversamente proporcionais Então na ordem que ele questionou você tem proporcionalidade direta, direta e inversa Vejamos aqui na alternativa direta, direta e inversa você encontra na letra C Então esta é a resposta correta da questão Galera, com isso a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar no próximo Olá querido estudante vejamos aqui uma questão bem interessante envolvendo justamente escala conceito bem importante vamos aqui o que ela nos propõe Para auxiliar na comercialização das unidades residenciais de um condomínio uma construtora produziu uma maquete desse condomínio usando a escala 1 dividido por 225 A piscina do condomínio foi representada nessa maquete com volumes de 8 cm³ A melhor estimativa em m³ para o volume real dessa piscina é você sabe que escala é medida da ilustração dividida por medida real a medida da ilustração é 8 cm³ então 8 cm³ dividido por medida real aqui que eu vou descobrir x é igual a sua escala só que a escala ela relaciona medidas de comprimento se você está relacionando medidas de volume você tem que pegar a escala ao cubo muito cuidado com isso e aí você vai conseguir encontrar aqui quanto é que vale o x fazendo essas contas você vai encontrar um x justamente igual a 91.125.000 91.125.000 o que? centímetros cúbicos escala não carrega unidade de medida então você vai usar a unidade de medida do dado que foi fornecido tem que converter isso para metros cúbicos isso é aproximadamente 91 metros cúbicos aí você vai procurar a alternativa que tem 91 metros cúbicos e a alternativa é então a letra é a resposta correta dessa questão com isso a gente conclui esse vídeo e eu te encontro no próximo Olá querido estudante vejamos aqui uma questão bem interessante envolvendo conceitos aritméticos crescimento linear vejamos o que ela nos propõe então vejamos aqui supondo-se que o crescimento populacional de 1960 a 2011 tenha sido linear a cada ano o número de habitantes em milhões aumentou em aproximadamente quanto que ele aumentou a cada ano vejamos aqui no intervalo considerado que é esse aqui você tem que se passar uns 51 anos a questão já disse de 60 a 2011 e a população aumentou de 3 bilhões para 7 bilhões então ela aumentou 4 bilhões quanto foi o aumento por ano ora 4 bilhões justamente em 51 anos vai lhe dar quanto isso aqui vai lhe dar 0,078 bilhões por ano 0,078 bilhões por ano aproximadamente aí você tem 0,078 bilhões por ano só que aí o que você olha aqui no enunciado ele pediu em milhões de bilhão para milhão o que você tem que fazer é multiplicar por mil aí você vai ter justamente 78 milhões por ano que é o que está na alternativa C então letra C é a resposta correta da questão e a gente se encontra no próximo vídeo fala galera a gente vai agora resolver uma questão bem interessante envolvendo semelhança propriedades importantes aqui da semelhança vejamos o que nos diz a questão uma pessoa irá transferir água de sua garrafa de dois litros para outra garrafa menor semelhante à primeira tal que todas as medidas lineares homólogas da segunda garrafa são metade das medidas da primeira ao preencher a garrafa menor a quantidade de água em mililitros que continuará na garrafa grande é então vejamos aqui todas as medidas lineares são metade das medidas da primeira então se você pegar por exemplo a altura da garrafa menor dividido pela altura da garrafa maior você vai encontrar um meio um meio então é a razão de semelhança só que o que a gente tem aqui a gente tem aqui volume e aí a razão entre os volumes é o que? a razão entre volumes é o cubo da razão de semelhança então vai ser um meio elevado a 3 um meio ao cubo aí a razão entre os volumes dessas quantidades vai ser quanto? um oitavo então o volume da garrafa pequeno é justamente um oitavo do volume da garrafa grande que a gente sabe que é 2 litros então o volume da garrafa menor vai ser um oitavo de 2 litros mas a questão pediu em mililitro então eu vou dizer que o volume será um oitavo de 2 mil mililitros que 2 litros é equivalente a 2 mil mililitros e aí você vai encontrar o volume da garrafa menor o volume da garrafa menor vai dar justamente 250 mililitros ora ele pergunta quanto é que falta para quanto é que vai continuar na garrafa grande e aí quanto é que vai continuar na garrafa grande vai ser justamente a capacidade que ela tem 2 litros ou 2 mil mililitros menos o que você tirou que é 250 mililitros e aí a gente vai encontrar que vai continuar justamente 1750 mililitros 1750 mililitros então é a medida que a gente está procurando e é justamente o que a gente encontra na alternativa E letra E então responde corretamente a nossa questão com isso a gente conclui esse vídeo e eu te encontro na próxima Olá querido estudante vamos aqui para a resolução de mais uma questão envolvendo unidades de medida vejamos o que nos diz a questão uma torneira com problema pinga duas gotas de água e a cada segundo uma pessoa percebeu o vazamento mas só poderá chamar um profissional no dia seguinte para não dispensar água durante esse tempo essa pessoa posicionou um recipiente de 4320 ml embaixo da torneira considerando que 20 gotas equivalem a 1 ml para que a água do recipiente não transborde a pessoa deverá trocá-lo em no máximo quanto tempo ela vai precisar trocar então vejamos primeira coisa que eu vou ver é quantas gotas cabem nesse recipiente esse recipiente tem 4320 ml o que é que eu sei? eu sei que 20 gotas equivale a 1 ml então 20 gotas equivale a 1 ml quantas gotas eu vou ter para 4320 ml regra de 3 direto aqui e aí você encontra a quantidade de gotas 20 vezes 4320 você vai encontrar 86.400 gotas então são 86.400 gotas o que é que ele diz? ele diz que pinga duas gotas a cada segundo então duas gotas demoram um segundo quanto tempo vai demorar essas 86.400 gotas 86.400 gotas vão demorar um tempo T e aí aqui a gente tem uma regrinha de 3 direta de novo 2T igual 86.400 o tempo T que a gente vai precisar que trocar esse balde que ele vai encher é justamente um tempo de 43.200 segundos então você tem 43.200 segundos só que ele quer em hora em uma hora você tem o que? em uma hora você tem justamente 60 minutos cada minuto tem 60 segundos então 60 vezes 60 3.600 segundos então uma hora equivale a 3.600 segundos 43.200 dividido por 3.600 vai lhe dar a quantidade de horas e aí você vai encontrar justamente 12 horas significa que 12 horas é o tempo que vai demorar para esse tanque encher 12 horas é o período que vai ter que demorar para ele trocar esse tanque alternativa D a resposta correta da questão com isso a gente conclui esse vídeo e eu te encontro de novo no próximo Olá querido estudante vejamos aqui uma questão bem interessante envolvendo conceitos de aritmética vamos aqui a resolução dela considerando apenas pacote de 10 quilos essa pessoa pagará em ração para um ano no mínimo então vejamos aqui o gato dela tem quanto? o gato dela é um gato de 4 quilos para os gatos de 4 quilos eles devem comer 65 gramas por dia então o gato dela vai comer 65 gramas por dia ela quer alimentar esse gato durante um ano um ano são quantos dias? 365 dias vamos considerar esse padrão então o que é que você vai ter? você vai ter que são 65 gramas em cada dia no ano todo você vai ter 65 vezes 365 gramas essa é a quantidade que o gato dela vai comer é em um ano 65 vezes 365 você vai encontrar 23.725 gramas 23.725 gramas só que aí você vai comprar pacotes de 10 quilos se você vai comprar pacotes de 10 quilos eu vou converter isso aqui para quilos e aí de grama para quilo eu devo fazer o que? eu devo dividir por mil e aí a gente vai ter 23.725 kg então você tem 23.725 kg você vai usar em pacotes de 10 quilos então o que é que ela vai fazer? ela vai pegar esses 23.725 e vai dividir em pacotes de 10 quilos ela vai precisar comparar quanto? 2.3725 pacotes então significa que ela tem que comprar dois pacotes e chegar a entrar no terceiro pacote como ela não vai comprar um pacote pela metade porque ela vai comprar apenas pacotes de 10 quilos ela precisa comprar o que? três pacotes ao todo não pode comprar dois e alguma coisa tem que comprar os três pacotes inteiros nesse caso e aí três pacotes cada pacote custa quanto? cada pacote custa 115 reais e 30 centavos então ela vai gastar três vezes 115 reais e 30 centavos ela vai gastar justamente 115 e 30 vezes três 345 reais e 90 centavos 345 reais e 90 centavos está em qual alternativa? está na alternativa D então a letra D é a resposta correta da questão com isso a gente conclui esse vídeo e eu te encontro de novo no próximo 345 reais e 90 centavos 345 reais e 90 centavos a gente conclui esse vídeo já está na alternativa D